O Conselho de Imprensa socializa a Lei de Comunicação Social do Médio Oficial Cira e o Ministério Cira. Direito-resposta na retificação da linha Ministério no Governo Constitucional. Atividade socializa a União, Ralao e a Sala, Conselho de Imprensa, Mascarinhas Dili. Quinta-feira, Lóron Ronu Resimrua, Fulano Fevereiro, Tinangri Unrua, Ronu Resimrat. Presidente Conselho de Imprensa, Otelho Ote Rattete. Médio Oficial Cira, Serviço do Governo, não basicamente a decisão política Cira. Não é ralo decisão política, o ministro Cira, não é Cira precisa ter uma direita resposta no direito retificativo. Jornalista Senhor, na esperança, a socialização, lei, calma, sociedade. Jornalista Senhor, Médio Oficial Cira, Bela, entende de dia que se renefunção, entende de dia que se saída mais direita da resposta no direito de retificação. Ato Cira, Bela, atualiza a lei de informação em Hira que não é importante o seu ministério no IUA ao mesmo tempo. Cira, Moa, serviço, uma casa, ato combate a notícia Cira, não é uma clara luz ou ROAX. E o público, o público, Bela, acompanha a informação no dados também. E o povo, se realmente não é um prazer, é uma a função, entendendo que seja um direito de resposta, um direito de verificação. Atualizamos a informação importante do Ministério do Ministério, e é muito interessante que o serviço de combate com a notícia e notícia, mas o público, notícia rox, notícia e não é o público que acompanha a informação da Alô Ciro de Rolós. A imprensa continua o serviço físico o mítio oficial, incluindo o ministério do Ciro, para que o serviço de comunicação social para o serviço do Ministério do Ciro. Eu conheço os direitos, os direitos, os direitos, os direitos e associação de informações do Ministério, que é uma dificuldade. Agora, os médio-oficiários eram entusiasmo, que eram reação positiva, que eram me encontram, que eram claras que ficavam barbadas. Eu me explico. E hoje eu estou em forma como me encontram, que é um médio-oficiário baseado no profissionalismo. Eu me conheço, eu sou um médio-oficiário, qualquer tempo. Então, quando eu me conheço, eu falo, eu falo, eu me 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 falo de introdução, eu me falo de novo. Eu me falo do meu, eu tenho um pouco mais, Segundo a reina Katak, ministro da Sira, membro do governo da Sira, nós senti a Sira, nós temos a sensibilidade de cumprir a informação. Nós temos que autorizar a clarificação para o público, mas a gente pode ser um bom e ver a beneficia da Sira e do ministério. Nós vamos usar para a cruz do ministério da Sira, acompanhar a mídia da Sira e a proximidade do dia. A mídia da Sira prepara dados, oferece dados, a informação da Sira no dia do dia, que facilita a lei e também pedindo a Sira para entrevistar o Sira ministro. Isso é muito importante para o público. Além disso, o presidente K.I., não é o sussu da jornalista Sira, ou que coopera com a mídia oficial Sira, não é que Sira prepara dados ou oferece informação da Sira no dia do dia, ou que facilita a lei e pedindo Sira, nessa entrevista com o Sira no dia do dia do dia. Reportagem, senhorinha Pereira, Jermana Coreia, Televisão Timor Post. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.